Olá, nerds de Todo Multiverso, eu sou Igor de Mello e o Homem-Aranha é um dos heróis mais populares da cultura pop, e isso é inegável. Além dos vários quadrinhos e histórias, o personagem já protagonizou inúmeros desenhos, filmes e jogos. E para consolidar mais ainda o personagem, foi lançado o Marvel's Spider-Man 2, que traz o herói da vizinhança e uma de suas aventuras mais impressionantes nos games, e está sendo muito elogiado com razão. E a jornada do aracnídeo pelos videogames é gigantesca, com algumas produções divertidas e outras terríveis. Sendo assim, eu vou te mostrar no vídeo de hoje os jogos do Homem-Aranha, do melhor ao pior. Porque se formos analisar, nenhum outro super-herói tem uma história tão grande nos videogames quanto o Homem-Aranha. E começando, seria difícil de superestimar a importância do Atari 2600 na história dos videogames, não é mesmo? Porque a popularização dos cartuchos de jogos nos consoles domésticos impandiu muito a variedade do que era oferecido aos jogadores. Muitas pessoas de hoje não sabem o que é ter que soprar o cartucho para ele poder funcionar. Eu ainda peguei ali no finalzinho anos 90, começo do ano 2000, essa parte. Mas enfim, foi nessa época do Atari 2600 que o nosso aracnídeo preferido se balançou para os games pela primeira vez. Porque em 1982 era lançado no Atari o primeiro jogo do Homem-Aranha, que levava apenas o nome do herói inglês, Spider-Man. E no jogo, o duende verde escapa da prisão e ameaça explodir o Empire State. Então vai caber ao herói escalar o prédio, esquivando-se de perigos e ameaças, até poder encontrar e derrotar o seu arco inimigo. Só que na época o jogo não foi muito bem recebido, sendo considerado uma versão pior de Crazy Climber, que tinha feito sucesso dois anos antes. Já em 1991 nós tivemos Spider-Man The Video Game, que foi lançado para o arcade e coloca o herói junto de alguns aliados para recuperar artefatos mágicos do Rei do Crime e do Doutor Destino. E o interessante é que ele podia ser jogado com até três jogadores e tinha uma estrutura de battle-up, bem difícil para tentar comer a moeda dos jogadores. E ao iniciar o jogo, era possível escolher o Homem-Aranha e outros três personagens, como a Gata Negra, o Gavião Arqueiro e o Super Mariner, que era visualmente idêntico ao Namor. Eu acho que na época eles não conseguiram os direitos de imagem do Namor e colocaram esse outro personagem. E cada um deles tem as suas próprias habilidades especiais, que dá alguma variedade e um pouco mais de diversão no game. Já em 1992 nós tivemos o Homem-Aranha, o retorno do cesteto sinistro, que se inspira no arco dos quadrinhos de mesmo nome. E acompanha o Homem-Aranha por seis fases, cada uma ele enfrenta um membro do grupo de vilões e aí mistura alguns elementos de plataforma com ação. Só que a simplicidade visual e mecânica, e os controles que nem sempre respondiam certo, não ajudaram esse game a ficar muito popular. Já em 1993, lançado para o SEGA CD, temos The Amazing Spider-Man vs The Kingpin, que coloca o Homem-Aranha correndo contra o tempo para enfrentar diversos vilões e impedir uma bomba nuclear e ainda resgatar Mary Jane que tinha sido sequestrada pelo Venom. E as fases misturam um pouco de ação com um aumento de plataforma, onde era possível até mesmo escalar as paredes. E isso funcionou muito bem para os consoles que foram lançados na época. Já em 1994, o Super Nintendo lançou o Spider-Man Venom Maximum Carnage, e coloca Venom e Homem-Aranha para enfrentar o Carnificina e outros vilões comandados por ele. Já em 1995, nós temos The Amazing Spider-Man Lethal Force, que foi lançado somente no Japão e coloca o Homem-Aranha enfrentando uma legião de vilões. Seja os mais populares como o do Octopus, ou alguns mais esquecidos como o Besouro. E tirando a variedade de inimigos, não tem muita coisa que difere ele de outros jogos da época com o personagem. Porém, um ponto positivo é que alguns heróis da Marvel aparecem durante algumas cenas, como o tocha humana, punho de ferro, entre outros. Já nos Estados Unidos, nesse mesmo ano de 1995, foi lançado o jogo Spider-Man para Sega Genesis. Eles adaptam o desenho animado do Homem-Aranha, aquele clássico que foi lançado em 1994. E a história começa com o Doutor Octopus, o Duane Verde, se unindo contra o herói e formando uma equipe de vilões para conseguir sua vingança. Já em 1996, nós tivemos The Amazing Spider-Man Abbey of Fire, que foi lançado para o Sega 32. E o herói da vizinhança precisava enfrentar a Hydra, que estava mantendo a população de Nova York como refém. E no mesmo ano de 1996, nós tivemos esse outro, que aí sim virou motivo de chacota, porque Homem-Aranha, o cestete sinistro, foi lançado para PC. Ele tenta trazer uma experiência mais única do personagem, mas também foi a pior. Ele é um point-click que coloca o jogador para resolver alguns quebra-cabeças e enfrentar os conhecidos vilões do herói. E o jogo foi criticado devido aos seus péssimos quebra-cabeças, e o combate era terrível e a dublagem era muito questionável, sendo até cômica em alguns momentos. Já nos anos 2000, foi lançado para Playstation, PC, entre outros, Spider-Man, e mostra o Homem-Aranha tentando limpar o seu nome depois de um clone e se tornar um perigoso procurado. E além disso, ele também tem que parar a invasão do simbiontos orquestrada pelo Carnificina e o Dr. Octopus. E o jogo trazia um foco em combate. E mesmo não sendo em mundo aberto, ele trazia uma boa exploração, já que o personagem era capaz de se balançar nas teias e andar pelas paredes. E além da variedade de vilões que era apresentado no jogo. Já em 2001, nós tivemos Spider-Man 2, Enter Electro, que é uma sequência direta do jogo de 2000, e mostra o Homem-Aranha tentando capturar o Electro, que está cometendo diversos crimes pela cidade, sendo auxiliado por outros vilões. E o jogo traz um cenário bem mais amplo em relação ao seu antecessor. Tornava ele bem impressionante, não só para a época, mas também para o console que ele foi lançado. E uma curiosidade sobre esse jogo, é que ele precisou ser adiado em alguns meses para alterar sua fase final, que trazia o World Trade Center, as Torres Gêmeas. Porque eles tinham que remover e modificar o cenário, devido ao que aconteceu. E uma curiosidade é que isso também aconteceu com o filme Homem-Aranha 1, de Sun Rain, onde as Torres Gêmeas também apareceriam. Mas, devido aos ataques do Homem de Setembro, eles também removeram respeito a tudo que aconteceu e tal. E aí, em 2001, foi lançado para o Game Boy Advance, Spider-Man Mysterious Manus. E a produção coloca o Homem-Aranha enfrentando uma galeria de vilões para que consiga chegar até o mistério, o mestre das ilusões. E o sistema de combate divertido misturava socos e chutes com golpes de teia, e ainda apresenta algumas melhorias que podem ser encontradas durante as fases do jogo. Já em 2002, nós tivemos Spider-Man The Movie, que foi lançado para Playstation, Xbox, entre outros. E adapta o primeiro filme do herói dirigido por Sam Raimi, que foi um sucesso. E ele traz a mesma história do filme, só que em forma de jogo. Só tem uma pequena diferença. Na versão para Xbox, tem um confronto adicional com Craven, que não estava no filme e até hoje não apareceu nenhum filme do Homem-Aranha. Vai ganhar um filme solo daqui a algum tempo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre o filme do Craven, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que eu fiz detalhando tudo. E ele se inspira nos jogos do Playstation 1 do Homem-Aranha, trazendo um jogo de ação com algumas fases um pouco mais amplas e outras bem fechadas. E na época, o jogo foi muito popular, sendo considerado naquele momento a experiência definitiva do personagem. Em 2005, nós tivemos Ultimate Spider-Man, que chegou às plataformas se inspirando nos quadrinhos do mesmo nome do personagem. E durante a história, é possível controlar o Homem-Aranha e também o Venom. E cada um deles navega para a cidade de forma um pouco diferente. É muito bem costurado. E em seu lançamento, o jogo foi bem elogiado por seu combate divertido e pela possibilidade de se jogar com o Venom. E bom, em 2007 foi lançado o filme Homem-Aranha 3 com Tobey Maguire. E também teve o jogo, como uma espécie de complemento. O Spider-Man 3 adaptou a última parte da trilogia de filmes do Sam Raimi. E o jogo, assim como o anterior, tem basicamente a mesma história do longa. O interessante é que grande parte do elenco dublou seus respectivos personagens, incluindo o James Franco, que não havia participado dos jogos anteriores. E o game segue a mesma estrutura de outras adaptações do filme Homem-Aranha, com um pequeno mundo aberto e fases bem lineares focadas no combate. E a versão para Playstation 3 e Xbox 360 era um pouco melhor do que as outras, por apresentar gráficos levemente melhores e mais fluidez no combate. E no mesmo ano, nós tivemos Spider-Man Friend or Foe, que se inspira visualmente nos visuais do filme de Sam Raimi, mas traz uma história única, mostrando um grupo de seres chamado de Phantoms, que ameaçam o mundo buscando partes de meteoros similares ao que trouxe o Venom para a Terra. O jogo é um bat-up em 3D que tem como grande destaque os aliados que acompanham o Homem-Aranha em suas missões. Pode ser utilizado por um segundo jogador. Entre os personagens que aparecem durante as campanhas estão Proler, Gata Negra, Blade e até mesmo Lagarto. Apesar disso, seu combate se torna rapidamente repetitivo, fazendo com que ele não tenha muito o que mostrar. E no ano seguinte, em 2008, nós tivemos Spider-Man Web of Shadows, que traz as mesmas mecânicas da adaptação do terceiro filme de Sam Raimi, e com um combate similar em mundo aberto, com alguns eventos opcionais que oferecem um pouco mais de recompensa. Só que o grande destaque do jogo é que existem escolhas e um sistema de moralidade, porque a mecânica define quem são os personagens que vão auxiliar o Homem-Aranha. Se for positivo, você vai ter o Luke Cage, o Cavaleiro da Lua e o Wolverine, mas se for negativo, vai ser a Gata Negra, Abutre, Rhino e Electro. É maravilhoso esse jogo. E em 2011, nós tivemos o Spider-Man Age of Time, e traz o Peter Parker e o Miguel O'Hara na luta para salvar suas respectivas linhas do tempo e impedir a morte do Homem-Aranha original. A história do jogo foi escrita pelo Peter Davis, que foi responsável por algum dos quadrinhos do Homem-Aranha, e foi muito elogiado em seu lançamento. Só que em termos de jogabilidade, ele acabou se saindo pior do que seu antecessor, por ter cenários bem repetitivos e menos variedades no combate. No mesmo ano, nós tivemos o The Amazing Spider-Man para diversas plataformas, e ele serve como um produto baseado no filme estrelado por Andrew Garfield, que foi lançado em 2012. E ele traz um combate similar aos jogos do Batman, na época, o Batman Arkham. E era um mundo aberto que era possível explorar com suas teias. E mesmo que não seja tão incrível como nos jogos da Insomniac e do Batman, na época, o game agradou muito os fãs do personagem. E a história do jogo se passa alguns meses após o filme, e começa com Peter Parker e Gwen investigando rumores de que a pesquisa de Conor estava sendo continuada. E os rumores se provam verdade, e vários cientistas acabam sendo infectados, e aí o Homem-Aranha precisa conseguir consertar o problema enquanto enfrenta vários vilões. E aí nós tivemos, em 2010, o Spider-Man Shattered Dimensions, que é considerado um dos jogos mais queridos do personagem. Ele mostra o espetacular Homem-Aranha enfrentando o mistério, e isso acaba causando problemas em várias realidades, porque eles quebraram a Table of the Order and the Chaos. Com as realidades em perigo, a Madame T recruta o espetacular Homem-Aranha, o Noir, 2099 e o Ultimate, para recuperar partes do artefato e salvar as dimensões. E o jogo é dividido em fases, e cada uma delas o jogador controla uma versão do herói, isso que é muito legal. Com isso, cada um deles tem habilidades diferentes. Por exemplo, o Noir apresenta o foco na furtividade, enquanto o Ultimate traz batalhas gigantescas. E aí, em 2014, nós tivemos um jogo para celular lançado, que foi o Spider-Man Ilimitado, que trazia a mesma jogabilidade de jogos como o Subversurf, por exemplo, só que com o Homem-Aranha. E ele trazia um pouco mais de complexidade, já que era possível acertar seus inimigos com alguns golpes, não era só pular. Mas o grande destaque do jogo era a variedade de trazes alternativas que podiam ser desbloqueados. Eram muitos. Desde outros Homem-Aranhas populares como o Mais Morales, até mais desconhecidos como o Porco-Aranha, 2099. Infelizmente, o jogo foi descontinuado em 2018. Eu sinto bastante saudade desse jogo, eu joguei muito ele ali por volta de 2016. E queria que ou o jogo voltasse ou que fizesse uma sequência, alguma coisa assim. E em 2018, nós tivemos ele, Marvel's Spider-Man, que traz uma história original mostrando Peter Parker enfrentando o seu negativo e outros vilões enquanto lida com seus problemas pessoais. E o jogo foi extremamente elogiado pela sua travessia de mundo espetacular, utilizando as teias e algumas outras funcionalidades. E também pela sua história original e bem interessante. Já em 2020, nós tivemos para a Playstation 4 e 5 o Marvel's Spider-Man Miles Morales, que é um derivado de Marvel's Spider-Man. E ele mostra o começo da jornada de Miles como um herói, tentando balancear sua vida normal enquanto salva a cidade. E o jogo traz o mesmo mapa do primeiro jogo do personagem desenvolvido pela Insomniac, e boa parte da mesma jogabilidade. Só que um dos diferenciais é que Miles tem habilidade de eletricidade e também pode ficar invisível, dando ainda mais ferramentas no combate e nos momentos de furtividade. Os grandes elogios desse jogo foi ele ser menor em relação ao seu anterior, trazendo uma experiência mais concisa. E agora, no ano de 2023, nós tivemos esse jogo que está fazendo muito barulho e com razão. Marvel's Spider-Man 2, que ele traz uma nova história, dessa vez protagonizada pelo Peter e o Miles. E que o principal antagonista é o Craven, que decidiu ir para Nova York, caçar os vilões local e também a dupla de Homens-Aranha. Além do grande vilão, o Peter precisa lidar com o retorno do seu amigo Harry Osborn, enquanto Miles enfrenta a vontade de vingança contra o Senhor Negativo, inimigo do jogo anterior dele. O legal é que o Spider-Man 2 amplia tudo o que foi elogiado nos jogos anteriores. E a cidade é ainda maior e o jogador tem mais funcionalidades para poder viajar com ela, como a asa de teia, que faz com que o herói plane pela cidade. E o legal também é que o Miles, o Peter tem animações diferentes no combate e também habilidades próprias, dando mais personalidades para cada um deles em ação. Isso é muito bom. Além disso, a história tem algumas reviravoltas que podem deixar até mesmo os fãs dos quadrinhos surpresos. Chegamos ao fim da nossa listinha de jogos do Homem-Aranha. Eu posso ter esquecido algum. E aí você vai me ajudar nos comentários. E também quero que vocês me contem quais desses jogos que eu falei vocês jogaram, quais gostaram ou não. E eu vou ficando por aqui, mas enquanto isso, está aparecendo em outros vídeos aqui do canal para você ficar atento dos conteúdos aqui do Projeção Nerd. Tá legal? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí